Chegamos, todos nós aqui reunidos. Uma pergunta, vocês estão conseguindo usar a respiração de vocês? Não. Não, mano. Cara, isso vai ser muito ruim, velho, pra gente conseguir matar o Nii, velho. Muito, tipo, extremamente muito, muito, muito ruim. Mas, bom, cadê o Crazy? Ah, tá aqui. E aí, gente? Bom, Crazy. E aí, tem alguma coisa que todo mundo aqui queria conversar com você, tá ligado? Tá bom. É, Crazy. Bom, Crazy, a gente sabe de tudo, cara. Tá. Então, gente... Não, ele nem vai perguntar tudo o quê? Caraca, já foi fácil assim, né? Nossa, mano, se entrega o jogo ainda. Eu ia falar pra vocês que não tá pegando minha respiração. Aham. Ah, tá. Ô, Khan. Então, fala pra ele aí o que você me disse. Aí, Crazy. Lembra que no último episódio eu fui pedir pra usar um interceste, tá ligado? Um interceste. Aí você virou e falou... Cara, foi minha respiração. Respiração sem querer. Eu tinha acabado de liberar. É mesmo? Entendeu? Respiração da tapa. É. É. É a respiração da porrada sua, né? A nova respiração. Era um ataque que a espada muda de forma. Ah, entendeu. Então, tranquilo. Se a gente usar a respiração aqui do nada e te matar, né? Normal, né? Slayer matar Slayer, né? Você foi sem querer, gente. Tá. Ah, mas agora a questão é, onde você foi usar o interceste, Khan? Ah, na base do Zony. Ah, e o que você fez lá, Crazy? É, e o que você tava fazendo lá, porque eu fui lá duas vezes. Uma pra enfrentar o Drank, pra desafiar ele. E outra pra usar o interceste. E o que você tava fazendo lá só conversando? Não, é que eu fui... Você disse... Não, não, peraí, peraí. Eu lembro o que ele disse. Ele disse, eu posso confiar em vocês? Pros caras? Pros Oni? Não, falei isso não. É. Então, Crazy, eu acho que tudo que a gente tava pensando é uma realidade, né, mano? Você tá fazendo de tudo pra conseguir a respiração da lua, cara. Cara, eu fui enfrentar o Drank, só que eles me cercaram. Aham, e pode confiar em vocês, entende? Que decepcionante, né, velho? Que grande decepção, velho. Muito, muito. Cara, você era um de nós, mano. Você era um da Corpse, você era um Slayer. Como que você pode se vender pra Oni, velho? Você já tomou a merda do sangue já, né? Gente, já, com certeza. E ele falou pra mim que não tinha tomado, detalhe. Você já tomou o sangue já, né? Responde aí. Você não tomou o sangue, não. Você não tomou o sangue, não. Tá bom. Você tem certeza disso. Você tomou o sangue de Oni, né, mano? Tira essa roupa já, tira essa roupa. Tira essa roupa aí já, mano. Beleza. Olha o cara tomando pro sol. Ah, já pode ficar com essa merda desse modo já, mano. Aproveita, todo seu, vai lá. Ah, já tira essa roupa que você manda aqui, não, mano. Caraca, cara, tu é a maior... Isso foi a maior decepção, mano. Pra que você foi virar Oni, cara? Nosso objetivo é matar o Zoni, velho. Você era do nosso time, mano. Nosso time tava tudo muito bem. Se você não conseguia usar a sua respiração, era só você falar com qualquer um de nós. A gente tava uma nova respiração pra você, mano. A gente ensinava pra você, tá ligado? Eu ajudei até... Eu ajudei a Mariana, que não tava conseguindo fazer as coisas com marca, com tudo. Ajudei ela a aprender a respiração. Você... Aprender, cara. Você... Não, olha pra todo mundo, não só pra mim, velho. Todo mundo tá decepcionado. Abaixando a cabeça, não, mano. É, você... Mano, agora que você fez a merda, bom, assume a merda como homem, né, velho? Assume como homem, né, velho? Pelo menos isso. Tá bom, gente. A gente tinha, mano... Bom, a gente tinha um respeito muito grande por você, mano. Ainda mais pelo fato de você ter ajudado todo mundo e tal. Falar sobre como a Adam funciona. É por isso que eu já conversei com os meninos até antes. Já falei com o Quinzo, falei com o Khan. Falei com a Mariana, sua cara não tá aqui, mas eu já falei com ela. E a gente concordou numa coisa, mano. O quê? Assim, pra verdade é a gente, não. Eu coloquei isso na cabeça deles, tá ligado? Porque, pra ser bem sincero, todo mundo queria sua cabeça aqui agora, mano. O Khan queria te matar. Eu também, mano. Eu não queria isso, gente. Eu não queria isso. Por mim, em exato momento, você estaria morto. O que o Khan mais queria era te matar e pegar todos os itens tudo, mano. Mas assim, eu conversei com eles e por consideração que a gente teve, ao contrário de você, né, que foi se vender, por consideração que a gente teve, eu tomei a frente disso aqui. Ninguém vai te matar. Por enquanto? Por enquanto, né, mano? Por enquanto também. Você me enganou ainda, mano. Você é muito otário, velho. Mas é uma diferença, Chris. Quem vai te matar vai ser eu. Você vai morrer na lâmina da minha escada. Cara, era necessário, gente. Não era necessário enganar os outros? Como assim, cara? Desde quando é necessário, mano. Enganar os seus amigos? Desde quando é necessário, mano. Crazy, tu trocou de lado, Chris. Não tá entendendo. Os dois lados são Oni e Slayer. Você virou um Oni, cara. Você trocou de lado. Eu quero que você fale. Você virou um Oni e você ia continuar na InterCorp? Claro que não, cara. Você tem cara de Nezuko? Claro que não, velho. Vai embora, vai. Vai embora, velho. Você ainda matou o cara à toa, mano. Você acredita nessa merda, velho? O cara te matou. Não tem como acreditar que você está falando a verdade, mano. Você matou o Khan, velho. A primeira coisa que você fez ao virar Oni foi matar um dos seus companheiros, mano. A gente começou todo mundo junto. Eu não consegui me controlar, cara. É, então. É difícil controlar o mouse, né, Chris? É difícil controlar o mouse, né? É verdade, entendi. Sua mão escorregou e matou ele, né? Mas então, é o seguinte, Chris. Pelo que você fez e por consideração que a gente tem de você aqui, é o seguinte. A gente não vai te matar agora, mano. Mas assim, eu vou ser o que vai cortar a sua cabeça. Beleza? Então assim, aproveita. Fica muito forte. O máximo que você conseguir, demorou? Porque quando tiver no momento da guerra, eu vou ser a primeira pessoa que vai te procurar, mano. E assim... E a gente já está em guerra faz muito tempo, você já entendeu, né? É um bagulho que eu tenho a honra, sabe? Então, eu prometi para o Ine que eu não vou te matar. Eu prometi que ele vai ser o cara. Eu também, mano. Por aí, eu nem vou te olhar na sua cara, mano. O forte é sua, mano. Sinta-se honrado, mano. Sinta-se honrado. Eu queria te matar agora. Mas assim, se você... Se ele não olhar na tua cara e você atacar ele, Chris, eu não vou segurar ele, não. Eu não vou estar lá. Já deixa bem claro isso aí para os seus novos amiguinhos, demorou? É, a gente está... Vocês estão me ameaçando, gente. Assim... Não, a gente não... Não, não vem dar uma de coitado, não, mano. Não vem dar uma de coitado, não, mano. Mano, eu vou matar muito esse cara, velho. Ninguém está te ameaçando, não, mano. Aqui a gente está te poupando ainda. Poderia... Você poderia nesse momento estar morto. Você tra... Pensa só os pontos. Você traiu a gente. Você matou o Khan. E você veio me falar que isso era pelo propósito. Era só você ter simplesmente, velho, pegado outra respiração. Não precisava disso. Eu quero que você olhe aqui. Olha aqui, olha aqui, Chris. Olha o que a gente vai fazer com você aqui, ó. Também aqui, ó. Também aqui, ó. Ah. Não precisa usar? Não. E detalhe, e detalhe. No início, o Enem ainda falou para você. Usa, mano. Pega a respiração do vento ou da névoa que tu falou, não foi? Ele foi lá e pegou na lua de propósito, mano. É foda. Bom, é isso, então. É isso. É, era para você cair na trap aqui. Essa é a verdade também. Essa trap está 100% atualizada, né, gente? Não, mas... Você está usado, hein? Você está usado, hein, mano? Está usado, hein? Você está usando o seu suor. Tem noção que eu construí esse hardcore para a gente? Para todo mundo aqui? E você fez lá e vai morar numa caverninha? É, uma caverninha. Poxa, velho. Bom, fechou, então. É isso aí, então, Crazy. Bom, fecha o assunto por aqui, mano. Melhor você ir logo, viu? Antes que amanhã, se você pegue fogo. Eu estou indo. Eu vou lá falar com a rapaziadinha. É, vai lá falar com seus amigos. Ai, cara. Bom, galera. Eu tive a reunião lá com o Inê e com a galera que são Slayers. E eu tenho uma notícia ruim. E qual seria? Eles já descobriram que eu sou a Oni. Já descobriram que eu faço parte do time de vocês e que eu trai eles. E agora eles colocaram uma recompensa praticamente na minha cabeça. É, não era de se duvidar, né, mano? Tipo, você matou o Khan. Não, então foi justamente isso que eles falaram. Eles falaram que, tipo, se eu estivesse aqui na caverna, pegasse algum item e fizesse alguma coisa que nem o Khan estava fazendo, eles não iriam desconfiar de mim. Mas eu fui e matei o Khan. Daí eu falei que foi a minha respiração, que eu usei sem querer. E o Khan falou, mentira, você estava dando clique em mim. Aí não deu mais muita coisa pra falar. Aí eles falaram pra eu tirar o meu modo de Slayer. Eu tirei e peguei fogo. É. Agora tu é real, Oni. Não tem quanto sair. É, porque eu sou híbrido. Eu consigo ficar, tipo, tanto quanto Slayer quanto quanto Oni, sabe? Eu posso escolher. Mas agora eu sou Oni. Tu vai ser caçado agora por eles, né? É, eu vou ser caçado. Então eles vão vir aqui quando amanhecer pra caçar eu praticamente. E você tem algum modo, alguma coisa? Cara, eu tenho, eu tenho a Lua Inferior 3. Tá, seguinte, ó. Eu tenho esse modo aqui que eu acabei de desperdiçar, porque eu acabei de fazer o Superior 2, Trabi. Deixa eu ver. Ah, Superior 4. Não sei se ia adiantar muito contra a regulação do Sol, mas... É, pode ser uma ajuda. E você, Veneno? O que você tem? Tenho o Inferior 4 aqui. Ah, será que o Inferior 3 ajuda de algo? Ah, não sei. E aí? Deixa eu ver. Uma coisa que eu recomendo pra vocês, mano. Pega bastante dinheiro e compra, tipo, bastante, tipo, chapéu do Muzan e, tipo, kimono, porque, mano, esse bagulho quebra rápido, mas defende muito. Ah, sim. Cara, eu quero ver como eu posso fazer agora minhas lua superiores, porque... É, é skill soco. Tudo isso é derrotando o personagem, não é? Hum? O skill soco 2 é tudo derrotando o personagem, então é. Cara, vai ser difícil pra fazer a lua superior, velho. Eu acho que hoje eu não consigo fazer, não. Calma aí, é a lua superior 1? Não, a lua superior 2. É. É meio demoradinho de fazer. É porque você não vai usar o, tipo, o mal dele direito, você vai usar a farmar só. É, sim. Então, mas na batalha, né, porque eles vão vir atacar a gente hoje. É, na batalha vai ser tenso. Só um quanto de lá. Tá o Krinz, o Kahn, o Ine, e só. Cara, sendo bem sincero, o problema é o Ine. É, são 3 contra 3, gente. Então, tá bom. É, mas o maior problema é o Ine aqui. Pô, respiração do sol. Modo do Iorite. Ele tá bem forte. O Krinz, ó. O quê? Ah, valeu, veneno. Isso vai ajudar, né? Pô, vai ajudar muito. E se eu te falar que eu nem abri minhas luck, a gente pode abrir as luck agora? Ah, eu também não. Nossa, então isso aqui vai ser bom. Vai que vem mais cap. Então, isso que eu tô pensando, que já tem duas aqui. É. Cara, mas eu tô com medo dos caras vêm aqui me atacar. É que, tipo, eu tenho certeza que os caras vêm me atacar e vai focar a gente, véi. Veneno, gente. Ah, isso é sem dúvida. Sim, eles já declararam isso. Então, a gente vai ter que ficar bem mais forte agora, Breno. Vai ter que, tipo, todo mundo farmar e pegar a lua superior a 1. O mais rápido possível. Eu fiz aqui agora, mano, dois chapéus do Muzan e três roupas aqui do superior 2, trago. Então, pra, caso eles me atacarem aqui, eu poderia reequipar o tamanho de armadura pra ajudar um pouco. Sim, então, eu, pelo que eles falaram, quem eles viram eles vão atacar. Porém, eles não vão procurar vocês, eles vão procurar eu. É aí. E sabe quem eles estão lá atrás também? Ah, do Drunk. Por quê? Então, porque dizem que o Drunk tá forte. Bom, acho que eu nem sei porque eu perguntei por que estão lá atrás do Drunk. Na verdade, é normal de querer matar o Drunk. É, então. Mas eles estão lá atrás do Drunk também. É, vai ser complicado, galera. Vai ser meio tenso. Vai ser muito tenso, ainda mais, tipo, pô. Já já vai ficar de dia. Se os caras resolver, já tá amanhecendo. Vixi. Vocês acham bom a gente ficar aqui na nossa base, sair? Cara, é porque eles vão caçar de qualquer forma, né? Se a gente sair... É, de qualquer jeito, a gente tá bem lascado. Aham. Cara, como você tá conseguindo dinheiro? Com qual mob? Ué, tipo, eu vou pegando, tipo, um negócio normal. Ih, tá vendo aqui, ó. Tá vendo o Nick ali, ó. Calma, tá vendo o Nick? Tá vendo o Nick ali, ó. Vou me esconder. Pronto, me escondi. Calma, a pessoa tá... Não, fica aí não, porque aí fica com o bagulho de... Dá pra ver ainda? De pau, mano. Ó, não dá pra ver mais o Nick não. O cara foi embora. Beleza, eu me escondi. Caraca, velho. Então, acho que eles já estão me caçando. Eles estão spawnando o rastro aqui. Acabou de spawnar o rastro do amor. Claro. Beleza. Eles vieram aqui e só spawnaram e saíram correndo? Hã? Eles, tipo, vieram aqui e spawnaram e saíram correndo? Cara, não. É que, tipo assim, quando alguém spawna o rastro mesmo pelo mapa, tipo, ela spawna pra todo mundo, eu acho. Porque toda hora o rastro e a spawna é onde eu tô, mano. Tá de manhã já, cuidado. Então, sim. Isso que eu tô vendo. Tá, vou... Tem que ver como que vai pra evoluir a espalda do Kokushibo também, cara. Então, é conforme você for pegando e upando a sua respiração. Eu já tava com ela na forma 2, só que por algum motivo eu não tô conseguindo ativar a forma 2 de novo. Tá, é o Kahn que tá aqui do lado, ó. É o Kahn? Tá, eu não vou pra cima do Kahn. Cara, mas, tipo assim, só dá pra evoluir a espalda do Kokushibo evoluindo a respiração. Sim. E eu que não tenho respiração, o que eu faço? Então, mas... Você testora? Não, por pontos mesmo. Dá certo. Tenta. Se não der, eu vou ter que evoluir de todo mundo e tropar. Então, consegue spawnar aquele bichinho da gente tirando aqui? Porque eu não consigo. Se liga aqui. Calma, deixa eu te mostrar. Eu tenho que achar ele pelo mapa. Ó a minha espada. Ah, boa. Viu? Eu consigo. Cara, tipo, espada o bichinho da NITIN, porque não dá pra spawnar ele sendo one. Calma aí. Lojas. Minha sorte, só que vocês spawnaram ele pelo mapa mesmo. Calma aí. Ele morreu. Oxi, ele morreu aqui? É, ele morre direto quando a gente vê isso. Oxi. Cara, eu acho que eu já sei o que fazer pra ele spawnar. Ah, calma. Lembra que eu falei que eu sou híbrida? Aham. Então, ó. Pronto, tô com forma Slayer. Ó. Lojas. Deixa eu ver. Foi? Não. Eu consegui spawnar ele quase agora. Não sei viver. Que estranho. Eu só achei ele pelo mapa de vez em quando. Não, eu consigo spawnar de vez em quando. Deve ser algum bug. Calma, a gente vai vir aqui no spawn pra ver se tem algum aqui. Dois mil anos depois. Ó, eu consegui spawnar um aqui, Breno. Conseguiu? Consegui, consegui. Deixa eu ver. É esse daqui mesmo, não é? Deixa eu ver. Alguém tá falando com ele? Não. Cara, ó o canto aqui, velho. Esse aí tá bolando uma estratégia. Tá, que eu sifar com ele aqui, ó. Tá. Cara. Pior que... Nada. Não tem como comprar. Você tem a mesma spawn aqui ou não tem? Tenho. Ah, não. Tem a versão 1 dela. Então eu troco ela aí. Aqui, ó. Toma. Então, ó. Vê se vai ficar com uma versão 2. Fica. Pronto. Olha aqui agora na minha mão. Ah, então... É, então não é de comprar mesmo. É, é porque eu sou Slayer. Então eu consigo, eu acho. Alguma coisa assim. Você tem a veneno uma... Uma dessa aqui na mão do conquistível? Tenho, ó. Na mão do veneno. Ah, então eu droppa pro Crazy aí. Eu quero roloir. Tó. Ih. Ó, mas devolve a minha. Só tá mal gastada. Tó, devolve. Ixi. Caraca. Ué, não veio. Ah, não. Tá certo, tá certo aí, ó. Tá tudo certinho? É, cara. A gente agora tá tudo com a espada nível 2. Ela vai dar muito dano. Tipo, muito, muito. Aqui, ô, Crazy. Calma aí, vem cá. Deixa eu ver. Aonde? Você que tá sem, ó. Você tá com roupa de que personagem? Nenhum. Você não tá com roupa de nenhum personagem aqui, ó? Não. Toma aí, então. Ah, valeu, véi. Eita, calma. Peguei o chapéu de volta. Tá, peguei a roupa aqui. E o chapéu vai na onde? Na bota? Ela na bota. Caraca, ele tinha a armadura inteira. Aham. Nossa. Cara, sabe o que eu tô achando muito estranho? Tipo, muito, muito, muito estranho. Ah. O Khan tá toda hora aparecendo ali e some. Ele aparece ali e some. Ah, o Khan gosta de interagir. Não entendo qual que era ele, não. 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 Foi o Khan que tava querendo me derrotar todo momento, toda hora. É, mas o Khan sempre vem aqui, ele sempre vai embora daqui, ele gosta de interagir. É, então, bom. Cara, só que sendo bem sério, eu não quero lutar contra eles agora, não. Porque, tipo, eles eram meio que uma promessa, né? Menos o Inê. Tipo, se eu não atacar nenhum deles, eles não me atacam. Acho que isso não é válido pra esse episódio. Só o Inê. Mas, é, você acha que é bom eu atacar, então? Nossa, se você ver um deles correndo na sua direção, tu já sabe o que fazer. Eles tão vindo aqui, cara. Tá vindo os três, né? Ó. Nossa. Tá os três ali, ó. Tô vendo. Meu Deus do céu. Bom, os três reunidos ali na frente, só pode significar uma coisa. Eles vão vir pra cima de mim. Imagina ele correndo na nossa direção, ó. Eles tão vindo, correndo ainda? E aí, cês querem enfrentar? O que cês querem fazer? Eles tão correndo na nossa direção. Me irritaram, já. Eles tá aqui. Eles correram? Não, me irritaram já. Canta aqui, eu canto aqui. Canta aí. Calma, deixa o Inê vir pra perto de mim. O Krizio tá batendo em mim. Leve ele pra longe. Leve o Krizio pra longe. Beleza. Tá. Leve o Krizio pra longe? Vou ver. Beleza. Ó, o Inê tá vindo atrás de mim agora. O Krizio tá morrendo. Tá, tô levando o Krizio. Boa. Matei o Krizio. Boa. Ai, caraca. Tá. Eita. Ih, não deu. Caraca, velho. Calma, tô atrás do Krizio. Tô atrás do Krizio. Bom, 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 bom. O, o... Então, ele tá aminhado. O Krizio tá aminhado. Boa. Onde? Tá. Boa. O Krizio conseguiu ir? O Krizio morreu. Tá, só ele. O Inê tá aqui na frente. O Inê tá muito forte. Quer ajuda? Tô chegando, tô chegando. Calma, ele é bem forte. Tá. Nossa, ele é muito, muito forte. Beleza. Pode fazer o que sair. Nossa, o Trambo de Deus. Nossa, ele tá conseguindo... Mano, o Inê tanca cap, velho. Esse é o maior problema. É, eu tô de... Ele tá de cap também. O problema é que ele tanca cap, velho. Tá, eu acho que só o Lua Inferior 1 tanca ele. Calma aí, rapaziada, pra gente não acabar se batendo. Vai em um, depois quando tiver morrendo sai e o outro entra. Pode ser? Beleza. Beleza. Vem aí. Vem pra cima, né? Ele tá dentro de você, Krizio. Eu vi. 3 de mim. Pronto. Combei. Vem, vem, vem. Ah! Caraca, velho. Nossa, mano. Tá, tô em um lugar horrível agora. Morri. Morreu? Não, dá a respiração do só muito. Não, é forte. Mas eu acho... A gente tá atacando alguns golpes. Tipo, a forma 1 tanca. Cara, eu tenho certeza que, tipo... O superior 1 tanca. Quem tá esse cara aqui correndo? Ah, é você, Breno. Bom, acho que eles já se vingaram, né, velho? Tipo... Ah, não tem o que fazer, velho. É. Mano, a gente precisa pegar, acho que, tipo, o superior 1 ou o Muzan. Porque, em geral, mano, a respiração do sol é muito roubada. Não é feita pra enfrentar o que a gente tá usando. O que que dá pra gente fazer? É... Bom, o menino tá vindo pra cima, velho. Tá, dá pra você fazer o Muzan. E eu fazer o... Meu Deus, mano. O Krizo tá vindo pra cima de mim, velho. Tá vindo os dois agora. A gente vai voltar, né, pra cima de você? É, tá vindo os dois pra cima de mim. Bom, eu tenho que pegar o Krizo desprevenido, tá ligado? Porque tipo, ele... Ele veio pra cima... Aí eu corri pra cima dele e o Winner veio junto, tá ligado? Tem que pegar o Krizo desprevenido. Tá, eu acho que eles tão me vendo já. Bom, o Krizo tá ali. O Krizo tá aqui. Quem tá ali? O Winner. Beleza. Eu vou esperar eles se separarem um pouco. O Krizo já se separou. Tá bom, ó. Você quer que eu vá aí? Ó, então. Eles são... Ó, tem dois na montanha e o Krizo tá me procurando, provavelmente. Tô conseguindo ver tudo, tudo, tudo. Se você der as caras e correr pra cima de um, acho que não vão todos eles. Se você conseguir afastar o Winner do Krizo, eu levo o Krizo. Tá, tô aqui embaixo, aqui, ó. Beleza, você afastou o Krizo. O Winner não tá vindo atrás de mim, não. Nenhum deles tá vindo atrás de mim. Eles vão explodir a base, galera. Eles vão explodir a base? Explodiram. Explodiram? Ah, mas vai ter volta. Ah, mas vai ter volta. Vai ter volta agora. Explode um pouco. Vai ter volta, mas vai ter volta. Tá os três aqui, tá os três aqui. Nossa, mas vai ter muita volta, velho. Mas vai ter volta. Vai ter volta agora. Você tá indo lá? Eu vou lá. Eu peguei a CNT deles. Beleza. Ó, calma, vai atrás do Krizo. Ai. Beleza. Consegui ir pra onde? Boa, 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 boa. Cara, mano. Esse cara explodiu nossa base, né? Bom, explodiu a dele. Você sabe onde é dele? Eu sei, onde é? Os caras que rezem. Os caras que rezem. Mano, os caras vão ter que rezar muito. Muito, 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 muito. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. É 4 mil por 130 e pouco. 4 mil por 130 e pouco? Aham. Acho que é 135, alguma coisa assim. Eu acho primeiro... Tá, vamos lá, vamos lá. Eu sei de cor como é. Eu acho e já passo pra vocês. Eu passei... Ô, Krizo, nas costas. Calma. Achei. É muito longe daqui? Não, 4 mil por 135. Eu quero falar um típico de ônibus. Os caras explodiram nossa base, mano. Vem todo mundo pra cima de mim, ninguém falou nada. Calma. Você tá vindo atrás de mim, Breno? Tô indo, tô indo, tô indo. Beleza. Beleza. 4 mil e 300... Por 13. Calma. Calma. É lá na frente ainda. É, é pra frente. Beleza. Ah, os dois tá aqui. Os três tá aqui. Na base? Não. Pera. Vamos, 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 vamos. Cara, vai ter muita volta, velho. Eu acho que já tô vendo o negócio iluminado. Tá vendo? Achei. É tipo uma... A base de madeira, né? É uma cor... É, a corpus deles. Nossa. Meu Deus. Eles tão falando que não tem como explodir. Como assim? Ah, eles tão falando que não tem como explodir o negócio, a base. Tô criando um burro, né? Eu tirei as TNT, peguei pra mim. O cara não sabe nem explodir a base. O cara não sabe nem explodir a base? Quebrei a cama. Agora se eles morreram, não respondo aqui mais, não. Voa, velho. Só quebrar é tudo, mano. Pera. Nossa, velho. E se eu tivesse negócio de... Se eu tivesse só o isqueiro? Eu tenho o isqueiro. Taca fogo aí, taca fogo. O que, mano? Taca fogo. Cadê? Eu tô naquela árvore lá. Taca fogo, taca fogo. Você tá atacando fogo? Aham. Nossa, mano. Mano, a casa inteira de... Meu. Nossa, isso. Vamos fugir. Ah, muralha também de madeira. Vamos fugir, vamos fugir. Nossa, velho. Caraca, a gente fez uma brincadeirinha aqui, né, velho? A brincadeirinha aqui, ó. Nossa, o que tá... Mano, tá muito lindo, velho. Tá lindo, tá lindo de ver. Nossa, mano. Caraca, Breno, você fez muita play, velho. Tá bom, agora vamos embora daqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Caraca. Agora tem o isqueiro aqui, ó. De tanto botão é essa. Acabou, acabou o isqueiro? Acabou o isqueiro, acabou o isqueiro, acabou o isqueiro. Cara, você quer ir embora por onde? Porque senão a gente vai encontrar os caras pelo caminho, se seguir só reto. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha o tanto de dinamite aqui. Os caras tão abrindo aqui o bloco aí. Tá, vem cá. Calma. Calma, calma. Ó. Pera aí. Pera. Aí. Beleza. Será que os caras... Aqui atrás, aqui atrás. Os caras tão chegando já? Não sei. Meu Deus. Vem aqui atrás, gente, eu tô, ó. Tá me vendo? Pera aí, pera aí. É, Chris, cadê você? Eu tô saindo daqui agora. Ah, tá. Que aí eu tava dando uma volta aqui pra ir pro outro lado. Vamos. Nossa. Ai, vai ficar muito lindo, velho. Eu deixei um presente lá pra eles. Botou a TND. Muitos, mano, já era. Tá lá o presente deles. Ah, os caras foram lá, mano. Os caras quis explodir nossa casa. Eles falaram que não conseguiam explodir porque a Adon não deixa, mas eles tentaram. É. Se falharam porque são burros. É. Então. Eu soltei. Eu não sei se a minha vai explodir, mas eu soltei. Não, ela não vai explodir, não. A Adon não deixa, mas, tipo assim, eles tentaram explodir. Não conseguiram? Não. Por quê? São burros. É. A gente foi e queimou. Por quê? Porque a gente é inteligente. Sim, estamos um passo à frente. A gente não construiu a base de madeira. A forma mais fácil de quebrar uma base é assim. Então. Tocou fogo e já era, velho. Cara, mano, os caras vão ficar muito bravos, velho. Ah, vai, mas eles que começaram? Nossa, não, mas essa é a intenção. Deixar os caras bravos. Você acha que eu estou me importando? Oxe, os caras... Do lado da história, a gente está ao certo. Eles que começaram em Trigger. A gente já está continuando. Oxe, eles foram atacar a gente. Tudo bem, quem começou foi eu, né? Mas, enfim. Bom. Teoricamente, isso aqui é uma guerra, né? É, então. Na qual o outro é o normal. Eles estão aqui, ó. De onde? Cara, eu quero... Aqui na frente. Eu quero ver muito. Não, eu quero ver não, né? Eu queria muito ver a reação deles. E ver a casa. Eles estão aqui embaixo, ó. Olha o que eles estão fazendo, sei lá. Cara, eles estão tentando, tipo... Dominar nosso território ou algo assim. Bem entendido, então. Então, o Wiener está vindo aí atrás de você, ó. Atrás de mim, também atrás de mim. Então. Beleza, Kahn. Faça só. O Kahn acho que vai... Vai aguentar comigo. Vou, Kahn. Calma aí, o Wiener está indo atrás de você. Eu vi agora. É porque eles devem ter pedido ajuda. Boa. Ah, o Krinz aqui é fraco, velho. Beleza. Nossa, eu não estou enxergando nada, mano. Eu dei esses esqueletos. Quando eles estão quase morrendo, eles chamam o Wiener. Beleza. Eu matei o Kahn. O Krinz está correndo. Calma. Vou tirar ele de você, vou tirar ele de você. Beleza. Nossa. Tirar ele de você. Foge, 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 foge. Não tem problema ele me levar, não. Foge. Foge. Boa. Não tem problema, não. Aí. Ah, você está aí ainda? Cara, quantos de vida esse Wiener deve ter, velho? Muita. Então, é impossível. Mano, a gente precisa muito, tipo, do Muzan ou da Primeira Lunha superior. Senão a gente não vai conseguir. Ele está de Yorite, velho. Yorite, tipo, só com o Kokushibo ou o Muzan, tá ligado? E os dois para bater de frente. O Tens é que está, tipo... Nossa, o Krinz aqui, velho. Nossa, é três hit dele mesmo, Minerva. Cara, e é que eu sou uma superior alta. Beleza, a gente vai ficar aqui, na maior porradaria. O Krinz está fugindo, mano. O maior povarde, mano. Oxi, eu tomei hit aqui, por quê? Oxi. Oxi. Nossa, era a minha última massa. Nossa. Cara, ah, mano. Sendo bem sincero, eu não acho que os caras estão muito fortes, não. No Wiener, tá? Não, o Wiener tá. Mas e tirando o Wiener? Não, ele tá bem fraco. Então, o Krinz e o Kanto tá bem fraco. Tá, tipo, bem fraco mesmo. Olha isso. Mas não dá, mano. A reafirmação do Sol é incomparável, mano. Não, sim. Olha lá, o Krinz não aguenta comigo. Ele foge, tipo, ele bate e foge, tá ligado? É. Cadê ele? Nossa, o Wiener voltou pra nossa base, velho. Sei lá o que ele tá querendo. O que ele tá querendo fazer, será? Mano. O Kanto é que é na nossa base também. Eu acho que eles querem dominar a nossa base, tipo, algo assim, tá ligado? Sei lá, vou reativar o modo e vou matar o Kanto. Eu quero ver o que eles estão fazendo. Eles estão tacando lava, mano. Será que eles já foram na base aí? É, então, eles estão tacando lava, velho. Tipo, cara. Os caras acham que taca, tipo, tacar uma lava. A gente coloca um bloco, tampa. Vem, vamos dar uma debochadinha? Vamos jogar lava também? Ah, não tem lava? Eu tenho aqui, ó. Vou lá, vou jogar lava também. Mano, tipo, lava, cara. Lava. Sério isso, mano? Esse cara jogou lava. Nossa, eu queria ser muito covarde. Os caras tinham tanta coisa pra fazer, tá ligado? Olha lá. Mano, é muito da hora fazer o Ened de bobo. Olha lá, ele ainda tá pegando fogo. Meu Deus, velho. E o cara... Vou colocar aqui na nossa base, velho. Não, eu vou lá colocar mais... Mano, o ruim da lava que eu não enxergo nada. Eu ainda vou colocar lá mais lava, velho. Mano, o bom é que o Krox é muito fraquinho, mano. Nossa. Ele tá apanhando demais, mano. Só o Ened é forte lá na real, velho. É, só o Ened. Não, só o Ened é forte lá. Tipo, vai ser bem, bem fraquinho. Cara, eu vou lá colocar uma lava, velho. Calma. Os caras vêm, velho. Tipo, mano, os caras estão colocando lava, mas eles nem devem ter visto a... a merda da base deles. Coloquei uma lava também. Beleza. Peguei lava. Mano, eu tô aqui lavando o Ened. O Krizo jogou Enderpeel em mim, velho. O Krizo é bom no que faz, velho. O Krizo jogou Enderpeel em mim, mano. Burrão, mano. Não, o Krizo é bom no que faz. Mano, eu acabei, tipo, de spawnar do lado dele e ele tava querendo me bater, velho. Tipo, ele não vai... O Krizo não... Nossa, agora ele... Agora ele acertou um aqui. Mas agora eu acertei nele também. Nossa. Ele começou a bater com ele spawnando, mano. Ei, ó lá. Ele não deixa nem spawnar, velho. Quem, o Krizo? É. Eu spawno ele já me dá hit. Mano, muito ruim. Calma aí. Eu quero amassar ele agora, velho. Conseguiu spawnar aí? Consegui. Mano, ele tá batendo de muito longe o Krizo, velho. Por muito, tipo, muito longe. Cadê você? Eu vou te ajudar aí. Nossa, eu tô amassando ele aqui. Ele vai fugir já. O bom é que ele é bem ruimzinho no PvP, velho. Ele é bem ruimzinho. É. Ele é bem covardão, mano. Olha isso. Ele só joga Enderpeel, mano. Ele tá um tapa, provavelmente. Ou ele vai ativar a moda de novo. Ele é bem ruimzinho. Nossa, ó lá. Deixa eu ver onde ele vai jogar Enderpeel. O Ené dá dano pra caramba em mim, mas eu vou continuar indo em cima dele. Ele não sai fugindo que a gente tá fugindo, não. Ah, tá certo. Mano, o Krizo. Eu vou levar o Krizo pela última vez, velho. Só pra ele parar de ser bobo, mano. Ele ficou batendo, tipo... Ele spawnava e já tomava hitkill, velho. Spawnava e já tomava hitkill. Toma. Só pra ele deixar de ser otário, mano. Caraca, mano. Tipo, eu não podia spawnar no mapa. O cara tá achando que tá no speedrunner, velho. É, pra você ver. Ah, bom, Breno. O cara sai correndo com tudo, mano. Os cara atacou lá, Breno. Mas eles não fazem ideia. Tipo, do presente que tá esperando eles lá. Não fazem ideia. Eu queria ver como ficou o resultado, né? Eu também queria ver, velho. Nossa, eu queria muito ver o resultado e ver a reação deles, mas... É, Breno. Sobremivemos, entre aspas... Ah, real não, né? Tomou uma surra nesse dia de guerra. É, o Ine é o único forte lá, né? É, eu também achei. O Ine é o único forte. Porque, pô, o dano... Mano, não sei você, mas o dano... Um tapa dele tirar quatro barras de vida. Quatro. E, tipo, o Kahn e o Krizo não me dão dano, tá ligado? Tipo, eles dão dano. Eles tiram uma barrinha de vida. Mas eu acho que o Deu dá bem mais dano. Antes que eles tiram, velho. Então, eles tiram uma barra... É, tipo... Uma barra de vida. O maluco, a Iorite tá aqui, mano. Olha o maluco aí. Tipo, é. Tá, tá na paz agora. Nossa. Ó o Krizo pulando pra cima de mim, mano. Meu Deus, velho. Eu não quero mais nem tirar PP com ele, mano. Cara, eu quero só paz, velho. Olha isso. Ele tá botando lava aqui nessa casa? É, eles estão... Eu coloquei lava também, velho. Tipo... Pô, lava, velho. Lava é um bloco tira, mano. Um bloco tira. Lava não muda nada. Então, é. Não quero só ver como não tá ficando. Quero colocar mais... Deixa eu ver se era colocar mais lava lá. Mano, deve estar muito engraçado, velho. Mano, os caras acharam que a trollagem deles foi boa, mas a nossa foi bem melhor. De verdade, velho. É, eles estão para a entrada. Mano, vai dar até uma... Ah, velho. Tem um bloquinho. Mano, o Krizo tem algum problema mental, velho. Não é possível. Não, não é possível. O Krizo tem algum problema mental, velho. Ele, tipo... Cara... Eu tô parado, ele começa a me bater. Eu tô na cena, ele já começa a me bater. Ele tem alguma coisa, velho. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Ó, fica vendo, ó. Eu vou nascer. Eu já vou nascer. Ele se adora, ele se adora. Ele se é o maior fã. Ele quer autógrafo. Ó lá, lá. Eu tô nascendo e ele já tá aqui. Ele já tá me batendo, tipo... Eu já tô terminando de dar spawn e ele já tá me batendo, velho. Mano, eu vou dar a suíça. Vou dar a favor nele. Vou dar a favor nele. Ó lá, o bunda mal e correu. O apavoro, apavoro, apavoro. Nossa, mano. É, tinha que ser o 15. É, do 15 a gente não esperava muita coisa. É, já era. É, Breno. Agora vai ser se preparar pro segundo dia, não, né? Pro terceiro dia de guerra, quarto, sei lá. Já até perdi as contas. Fazer o Lua Superior 1 e o modo Muzan. É isso. Pra gente bater de frente. Senão... Eu não ia conseguir bater de frente com o Ine. Com o 15 e com o Khan, assim... Não, a resposta do Sol é impossível. Não dá. Cara, eu acho que o modo do Kokushibo e o Muzan se juntar os dois, acho que dá sim. Sendo bem sincero. Eu acho que dá. Não deve ser, tipo, tão surreal, assim, a diferença. Deve ser mais forte, mas... Não deve ser, tipo, desigual, tá ligado? É, mas agora eu vou voltar a farmar aqui, Breno. Vai ser hora de farmar.